Efeitos colaterais do Ozenpik e do Saxenda são medicações utilizadas para o diabetes tipo 2 e também para obesidade. Eu já fiz vídeo específico sobre o Ozenpik e também sobre o Saxenda, então nesse vídeo aqui eu vou fazer focado nos efeitos colaterais, que foi o tema das principais perguntas. Vou falar sobre o risco de câncer de tireoide, risco de pedra na vesícula, coleritíase, risco de pancreatite, quais são a frequência desses efeitos colaterais, também sobre hipoglicemia e tudo mais. Bom, vamos lá. Essas medicações, elas atuam diminuindo, retardando o esvaziamento gástrico, então o alimento ele fica mais tempo no estômago, é fundamental que você entenda o mecanismo de ação para também entender os efeitos colaterais. também atuam na nossa saciedade, no centro da fome, fazendo que a pessoa coma menos e se sinta mais saciada. E o terceiro efeito, a sua terceira forma de ação, é que ela consegue aumentar a secreção de insulina quando a glicose aumenta. Então o açúcar no sangue, a glicemia aumenta e o pâncreas consegue produzir mais insulina para compensar isso. Quando a glicemia fica nos níveis normais, o pâncreas ele não secreta mais insulina, tá bom? É importante que você marque isso, até porque eu vou falar sobre a hipoglicemia. Então quais são os efeitos colaterais dessa substância, dos análogos GLP-1? Bom, principalmente por esse mecanismo primeiro que eu citei, ela vai ter muitos efeitos gastrointestinais. Mas, então quais seriam eles numa frequência de mais de 20%? Náuseas, vômitos, constipação e diarreia. Constipação e diarreia são contrários, mas tem muitas pessoas que relatam os dois, numa frequência maior, inclusive do que 20%. Flatulência, eruptações, são os populares aí arrotos, também pode aumentar muito. Numa frequência de maior que 10%, dor de cabeça e fadiga. A maioria dos estudos relata aí entre 10% e 15%, esses dois últimos efeitos colaterais que eu citei. Muito interessante também, muito importante, que essas medicações, tanto o Ozempic quanto o Saxenda, elas têm o potencial, têm o risco de piorar uma retinopatia diabética. Uma lesão na retina pelo diabetes. Então tem que ser avaliado quanto a isso também, se o paciente tem suspeita de ter uma retinopatia diabética. Essas medicações podem aumentar em até 10% o risco de piorar essa doença. Muita atenção quanto a isso. Em relação ao câncer de tireoide, ela pode aumentar um tipo de câncer, que é o tipo câncer medular de tireoide. Então pessoas que estão investigando esse tipo de câncer, ou que têm história pessoal que já tiveram câncer medular de tireoide, ou que têm familiares de primeiro grau, um irmão, um pai, mãe, que já tiveram câncer medular de tireoide, essa medicação é contraindicada. Muito importante também que ela está associada, pode estar associada, são possíveis efeitos colaterais, a um aumento da frequência cardíaca. Então os batimentos cardíacos podem aumentar com o uso do Ozempic e do Saxenda. Em relação à segurança cardiovascular, ela é uma medicação desse ponto segura, mas ela pode aumentar os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca no caso. Bom, vamos lá. Em relação ao risco de pedra na vesícula, o que os estudos falam? Que essas medicações podem aumentar em 1 a 2% o risco de ter a coleritíase, que é a pedra na vesícula. Em relação à insuficiência renal e também a outros efeitos, como a pancreatite aguda, que seria a pancreatite medicamentosa, também foram relatados alguns relatos de casos, algumas pessoas que tiveram, mas esses dois últimos efeitos não têm uma frequência definida para eu falar aqui para vocês. O que é muito importante também? Sobre hipoglicemia. Lembra que eu falei nesse vídeo, se essas medicações estão associadas com outras medicações para tratar o diabetes tipo 2, elas podem sim causar hipoglicemia, aumentar a frequência das hipoglicemias, principalmente se for secretagogos ou a insulina em si. Então, o paciente que já utiliza insulina ou usa alguma medicação para aumentar também a secreção de insulina, como por exemplo, gliclasida, glibenclamida, glimepirida, ela pode sim aumentar a frequência de hipoglicemia. Quando utilizada de forma isolada, é um efeito colateral bem raro causar a hipoglicemia, baixar o açúcar no sangue para menos de 70. Reações de hipersensibilidade à substância também foram relatadas, assim como qualquer outra substância. Você pode ter alergia a essa medicação. Isso é o risco que sempre que você vai usar uma medicação, tem que ficar atento. Então, o que seria um angedema? A pessoa fica com dificuldade de respirar. Se você tiver alguma dificuldade de respirar, algum desses efeitos, você tem que procurar ajuda médica imediata, porque tem o potencial de ser grave. Também o efeito colateral de reação no local foi relatado pela aplicação, a medicação de uso subcutâneo. Então, você tem que injetar ela e pode dar uma irritação no local. Qual seria a frequência dessa irritação? De 1 a 5% das pessoas podem ter uma reação no local. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque essas medicações têm estourado muito populares. Só por esse vídeo você já viu que não é bem assim. Todas as medicações vão ter efeitos colaterais, inclusive efeitos que são potencialmente graves. Então, se você puder compartilhar, porque você conhece esse vídeo. Também deixar o seu curtir, que isso ajuda muito o vídeo a ser distribuído, a ganhar relevância. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para seguir acompanhando. Um abraço! E não esqueça de se inscrever aqui no canal e não esqueça de se inscrever aqui no canal e não esqueça de se inscrever aqui no canal.